Salve, salve galera! Estamos aqui hoje em São Luís do Maranhão para entrevistar o dedo mais rápido do Nordeste aqui, baixista, professor, roqueiro também que já soube ainda há pouco Mauro Sérgio, monstro Dedinho Veloz, que já me falaram Seja bem-vindo, brincadeira Seja bem-vindo, meu amigo Obrigado, meu caro Prazer, meu Seja bem-vindo à nossa cidade também em São Luís do Maranhão Então, olha Sérgio, eu já te conheço há alguns anos Já te acompanhei em diversos festivais Diversos momentos aí Mas como é que começou aí Essa tua história no contrabaixo já? Bom Sempre foi teu instrumento? Conta pra gente aí Não, não era, cara Eu cheguei em São Luís do Maranhão Em 94 E eu tocava bateria na igreja Eu era baterista E aí escola É uma das melhores escolas na realidade E na igreja Quando eu comecei a tocar A bateria Foi a galera que fez a bateria Era feita de madeira Ou a pele do Bumba Era de pele de bode Uma bateria completamente Artesanal E aí eu comecei a tocar E... Pô, peguei gosto pela coisa E tal Aprendi sozinho Não sei qual O dom de Deus mesmo aconteceu E aí uma banda Me olhou tocando Os caras foram tocar Lá em Vitória do Merim Que é um município de São Luís E aí me olharam tocando E aí pais gostaram muito De mim tocando bateria Disseram Pai, então eu quero tocar Bateria com a gente O nome da banda Era Eu Xadai Hoje não existe Esse conjunto evangélico Era chamado Conjunto evangélico Nesse tempo Conjunto evangélico Eu Xadai E aí eu disse Pai, toco na hora Aí não vinha Eu disse, pai, estou indo embora Lá meu filho Estou, já foram E aí vim pra cá Tocar nessa banda E aí Logo que eu cheguei A gente ficou uma temporada Tocando junto E tal Aquela coisa toda E aí apareceram Outros grupos daqui E eu comecei a tocar E tal E aí Eu tocava numa igreja Que é um bairro aqui Chamado Ivasaldani E lá tinha um círculo de oração Muito famoso Assembleia de Deus E tinha um cara Que tocava Não, tocava não Ele toca até hoje Um dos milhões de bateras daqui Chamado Moisés E aí O Moisés me olhava Tocando baixo Eu ficava brincando com o baixo Tocando o zinho da arpa E ele Eu sempre tocava antes Dos meninos Não chegava pra baixo Isso aí Eu corria pra lá E ficava brincando Era fácil tocar as músicas da arpa E tal E aí ele chegou E disse pra mim Cara Tu podia estudar contra baixo Cara A tua pegada é legal Tu já prestes atenção Tu tem um som legal Ele disse Rapaz Tu tá com brincadeira Tu tá com miguelagem aí Porque eu sou batera Tu também é Tu não tá querendo Garar uma concorrência Mais tarde Mas aí eu fiquei nessa brincadeira Cara Fiquei nessa história E tal E aí resolvi Disse Eu vou estudar realmente Contra baixo E aí isso Já era de 96 E aí procurei a escola de música Um ano antes Um ano antes Era de 95 E aí quando eu entrei Na escola de música Não tinha curso de contra baixo Era só violão clássico Aí eu disse Rapaz Não tem contra baixo Eu vou estudar violão Aí comecei a estudar violão clássico Cara E logo depois Esse mesmo professor Que era meu professor De violão clássico Passou a ser o professor De contra baixo Da escola de música Que foi um ano depois Eles criaram O curso popular Foi tudo sem caixão É cara Muito legal Foi criado o curso popular Da escola de música Aí então Entrou bateria Guitarra Baixo Trompete Trombone Ou vários outros instrumentos Entraram nesse tempo E aí eu disse Cara, caiu com uma louca Vou estudar contra baixo E aí Comecei a estudar contra baixo E a coisa foi Fui pegando gosto E aí comecei a tocar Algumas bandas daqui E aí Passaram-se os anos Né Tocando E aí Não me lembro Se foi em 95 Ou se foi em 96 Mas teve uma feira Que sempre tinha Era uma feira De música Em Fortaleza Não sei se tu chegou aí Nessa feira E uma dessas Eu fui pra lá Justamente com essa banda De rock Que eu te falei E aí Por lá A gente Dando um passeio na feira Tocou numa No evento que teve lá E aí eu conheci O Paulo Oliveira Que foi o primeiro instrumento Que eu endorsei E aí depois que eu conheci o Paulo E aí ele me olhou tocando Gostou E aí tem aquela história Aquela conversa toda Lá vai o Paulo Você parece que não quer endorçar a marca Eu disse Oxi Como não E eu Menino novo Endorçando uma marca de contra baixo Isso era Um sonho Era um sonho assim Com certeza E aí Paulo Oliveira Nós vamos fazer uma Mande uma foto pra gente Que a gente vai fazer Uma mídia Dos contrabaixos de Oliveira Na revista Cover Baixo Rapaz Se tu olhar o tamanho da foto Que era Você se lembra Aquela coisa minúscula Mas quando eu Olhei a foto Na revista Ah Penso numa felicidade Com certeza É uma realização Eu tô na revista Toda revista Mas se tu olhar o tamanho da foto Quanto vai lhe demais E a Cover Baixo Sempre foi uma revista De muita relevância Né? Uma vitrine assim Eu então Novato nessa história E tá junto com aqueles caras E eles me colocaram Logo esse apelido Que me Foi uma cruz Foi nesse negócio Dedinho veloz E ninguém queria me ver Tocando nada Se não fosse coisa Errado Era rápido Eu digo Rapaz Agora eu tô ferrado Esse negócio Dedinho veloz Dedinho veloz Mas foi uma fase Legal pra mim Que eu tava saindo Do metal melódico E o metal melódico Exigia demais Essa história De tocar Semicochê Em 160 180 Como a gente tinha uma música De 185 dependentes Nessa época que tu tocava rock Tu já ouvia assim Muita música nordestina Por gostar Não assim Assim porque tu ouvia Teu pai Teu mãe Não Assim Que tu gostava Tu gostava mesmo Já Eu gostava Eu sempre gostei Da música nordestina Tanto que o disco Que a gente tem Esse disco Que a gente gravou De metal melódico Logo depois que Que a gente terminou De gravar Esse disco Mas a gente tinha No sangue Essa coisa nordestina A gente não deixava Isso Digamos Isso esfriar É tanto que Eu tinha esse trabalho Com eles Mas a gente tinha um trabalho Que tocava só música brasileira Um grupo de instrumento A gente tem dois disso gravado Que é um grupo chamado Metal Melódico Ou Metal Melódico não Metal e Companhia Então era um grupo Criado por um amigo da gente Um cara fantástico Apaixonado pela música brasileira E pela nossa música também E ele criou esse grupo Com professores Da escola E aí As músicas Elas são todas assim Imagina eu tocando Metal Melódico O batera Do grupo Era o baterista da gente O guitarrista do grupo Era o guitarrista da gente E a gente tocando Uma música Tocando Mina Tocando Kakuriá Que é uma música daqui Na nossa área A gente tocando isso E de repente Tu olha Eu tô com o cabelão comprido Na foto Eu tô com o cabelão comprido Amarrado aqui Parece um cara Um chileno Sei lá Um cara Barbudo E do nada A banda louca aqui Foi Rapusoide Cara Aí eu ficava Aí depois os caras Meio bicho Tu tem que ouvir isso aqui O que é Sinfonie X Caramba Caramba Aí Lá vem os caras Bicho Tu tem que ouvir Essa banda aqui Que banda é É É uma banda Nárnia É uma banda de rock Nárnia Era Rock cristão Massa Bacaramba Mental melódico Bicho Tu tem que ouvir Essa música Não era o nome da banda Era Foi Sinfonie X Rapusoide Estratovários Caramba Ah Esse Estratovários Bicho Quando eu comecei Eu ouvi isso Negócio Aí Bicho Os caras tocando Mãs músicas Assim Eu botava o metrôno E eu ouvia O cara 160 170 BPM Os caras tocando Aquele ali Eu disse Não O bicho Não tem condição E aí Olhava Como é que esses caras tocam Não bicho Eles tocam com três dedos E aí Eu fui tentar Entrar nessa onda De três dedos E eu não conseguia Bicho Não dá Não Eu não tinha Essa coordenação E esse dedo Não tinha força Para dar Para dar o mesmo Time E impacto Na corda Como eles faziam Era Aí Não dá Não dá Não dá Aí os caras Não bicho Tem Felipe Androla Tô com três dedos Aí eles começaram A me apresentar Os caras de três dedos Mas é aí Eu disse Não bicho Não tem condição Todo mundo tocando Três dedos Eu não consigo E aí eu fiquei naquela E aí Nesse meio termo Procurando baixista Só três dedos Três dedos Três dedos Rapaz Mas aí eu não olho Um show de De xamã Mariúde tocando Com dois dedos Aí eu disse Cara Dá para tocar Com dois dedos Bicho Aí eu disse Não bicho Esquece três dedos Ah macho E lá valeu Malhou 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 Malhei Malhei Seis dedos Cento e quarenta E ficava Meio lá Meio cá Meio lá Meio cá Não conseguia passar Insisti Insisti Cento e cinquenta Cento e sessenta Mas quando eu me espantei Eu estava tocando Cento e oitenta Cento e noventa Brincando com dois dedos Eu disse Cara Mas será Se isso está certo mesmo E aí eu ficava Ficava meio encucado Eu disse Galera Vamos tocar Na reunião Para ver se está Rolando mesmo E aí Mandava E o menino Que estava tocando Bateria Ele pegou A mãe Ele pegou A onda Que tocava Bateria Com dois pedaços É E aí Começamos a gravar O disco Meu irmão Tu tem que ouvir As gravações Só que eu falando Assim Tu não vai Assimilar E tu olhar Assim Tu ouvindo aquilo ali Tu acha Que eu estou tocando Com três dedos E aí Foi a sensação Foi aí Que surgiu O dedinho veloz E aí Saindo do metal melódico A gente tinha Essa banda De tocar música Instrumental E a gente Estava agulhadaço Nós três Tocamos metal melódico Mas também A gente tinha Essa área De tocar música Popular E rapaz Quando a gente Tocava música popular Aí lascava E aí Mandando Mandando E nessa brincadeira Eu Fui convidado Para tocar Nesse festival Do Paulo Me convidou Para tocar Lá em Caruaru Junto com toda Aquela parada Que tu estava falando Da foto da Curvinha embaixo Ali já estava Ali já estava Meio que Já estava Meio que Engatilhado E aí A nossa história No festival Foi muito engraçada Fazia o festival Com essa mesma banda Aí É Não Não Uma banda Se desfez E aí Eu fui Mas o Batera Foi comigo A gente estava Muito orgulhado Nós dois Eu fui com o Batera E aí fui com o outro Guitarrista Mas o outro Guitarrista Também É Top Jair Torres E aí Meu irmão Montamos o trio Tocando a música Da gente E tal E a gente chegou No festival Para tocar No festival E a coisa Foi tão cômica Assim Nesse dia A gente chegou Para tocar Então como A gente chegou Meio que Nordestino A galera Não conhecia São Luís Então ninguém Ainda estava Nesse cenário Tocando baixo Nessa área E tal Música Estima e tal Então ninguém Conhecia mesmo Então A gente chegou Para tocar Quem é a galera Do Maranhão Ah o Maranhão Nossa Ele não chamava A gente Não chamava Mauro Ele se chamava O Maranhão O Maranhão O Maranhão Vai tocar Primeiro Então vocês vão Passar ação Por último Será Pixinga E o nosso falecido Newton O outro Que Deus O Deus Tem aqui Era um cara Fantástico E Newton Ainda estava Junto Ainda Na organização Eu lembro Cheguei a entrevistar Ele Foi né Aí ele estava Junto E ele Aquela paciência Dele Falando E aí Quando Todo mundo Passou o som Ele disse Agora o Maranhão Passando o som E o Pixinga Estava aqui Costa Para a gente Lá na mesa De sono Conversando Com o mesário Lá e tal E Newton Junto com ele E rapaz A gente foi Passar ação A gente Plugou Tudo Lindo Aquela coisa Tá Vamos começar A gente começou A tocar Uma música Do guitarrista Que é chamada Locomotiva A música Tem uma levada Aí a música Já é nervosa Por natureza Nervosa mesmo E quando a gente De reunião Ele disse Olha o seguinte O som do Maranhão Não dá para abrir show Não tem como A banda deles Tem que encerrar o festival Não dá para abrir Porque se eles Tocarem primeiro O que a galera Vai tocar depois Que era a galera Tocando sozinha Era Edinho Cardoso Era Sérgio Groove Esse Ricardinho Tocou nesse dia Tocou Israel Não sei se você Lembra de Israel Lá de Caruaru Não Ele está Ele está Na mesa Agora A Israel Tinha uma outra galera Que estava lá Que eu não estou lembrado Mas estava todo mundo Essa galera Que ficou Estava todo mundo lá Aí o cara Até ficou Meu amigão Rapaz Claudio Que era o organizador Do festival lá Aí ele disse Não, não, não Eu quero um Prata da Casa Enferrão no festival Você está ficando louco? Tu viu os caras tocando? Como é que a gente Vai botar o cara Para tocar no Abri o festival? Não Tem que ter uma logística aqui Ele vai encerrar Não A gente vai tocar Tem que ter um Prata da Casa Não, não, não É o Maranhão O Maranhão vai encerrar Aí o cara não aceitou Rapaz Não aceitou Aí Pixinha disse sim Rapaz Então ele nem abre Nem fecha Tu vai tocar o penúltimo Antes do último que toca Ele disse Poxinha Rapaz É Pixinha Deixa eu te abrir mesmo Cara Você está ficando louco? Você está ficando louco? Não, não senhor Aí foi engraçado Aí eu só sei que ele disse Não, não senhor Aí ficamos mesmos Para tocar o penúltimo Rapaz Depois que ele terminou de tocar Aí ele levantou Deu o belo Você vê minha impressão assim Poxa Até que enfim Uma banda Filha no festival Ai Olha Está fechado Vocês vão tocar em tudo Quanto é festival Que tem agora Do cover baixo Vocês estão Não quero nem saber Nem me perguntem Se eu mandar O convite para vocês Não quero nem saber A banda do festival Agora é vocês De Pixinha Rapaz Aí Terminou com Aruaru E nesse tempo Eu não sei se tu te lembra Os festivais Eram muito em cima Um do outro Era cada mês Era um estado diferente E eu sei que a gente tocou Lá em Aruaru Eu sei que no seguinte Para te ver o tanto Como eu falei A gente tocou em Aruaru No seguinte logo Teve Cuiabá Aí depois de Cuiabá Teve Brasília E aí depois de Brasília A gente já foi Para Belém Foi aí que foi Rapaz Aí começamos a viajar Aí começamos a viajar Aí nessa brincadeira Num segundo já Eu já estava com esse apelido Não sei quem foi Que Mas eu não me lembro É tanto que me cagou Não sei se tu te lembra Que eu estou tocando Com o Sérgio Grupo Que ele vem Fica pegando no meu dedo Aqui assim Aí ponto Acabou-se Aí nessa brincadeira Aí todo festival Que tinha que tocar Meu irmão Tinha que tocar O dedinho veloz O dedinho veloz Tinha que ter uma música Assim pra gente extravasar Aí depois a gente Dá uma respirada Ficar tranquilo Porque era o motivo Do pessoal estar indo te ver Ali né A tua velocidade também Era Pois era E aí Aí se juntando É o útil agradável Então eu tinha Muita facilidade Em tocar Rápido Por causa Da situação do metal E aí E a força então De tocar Que era Que metal melhor Que tu sabe Que o cara Tem que mandar mesmo Não tem Camuflar Eu acho que Eu te estilo Até pra te dar Uma Bicho mais metal Meu irmão Não dá pra te ficar Aquela coisa De querer camuflar Tem que ser aquela Pancada mesmo E aí isso foi Foi ajudando Foi ajudando Aí depois Eu tive que dar Um jeito De tirar Esse Deixar pra lá É Teve que tirar Esse título Que esse bicho Eu tenho que dar Um jeito de tirar Essa onda Pra não ficar Pra não ficar Marcado E aí Quando eu fiz O disco Então O brasileiro Muita gente Não curtiu Aí todo mundo Que comprava O disco É O cara Não Pô Bicho Cadê Aqui Não Gente Calma É tanto Que eu fiz Um disco Muito Digamos Assim Uma música Eu improviso Outra Já não Estou Improvisando A galera Toda Vai E improvisa Aí Toquei Samba Chorinho Aí Tem umas Mas esse trabalho Não é esse trabalho Agora Caminhada Esse aí Esse É Caminhada Então Então Esse trabalho Novo Ele foi Mais ou menos A chave Pra te tentar Mudar Essa marca Mudar Esse percurso E o legal Porque Nesse disco Como eu Estou Te contando A minha história Inclusive Vai estar Aparecendo Aqui A capa Do disco Pra vocês Vocês podem Adquirir E dar uma Discuta Lá também No site Do Mauro Sérgio Que é Mauro Sérgio Base É Mauro Sérgio Base .com .com .br Né O link Vai estar Aqui na descrição Pra vocês Com certeza Tá Praticamente Eu acho Que em nove Ou são Ou é oito Ou é nove Plataformas Tá Deezer Spotify E tal Uma galera Eu não lembro Mas tá Eu tava ouvindo Antes da entrevista Aqui Pra me Familiarizar Um pouco O trabalho E Realmente Eu achei Bem diferente Assim Não tá Não tá Não tá Aquela coisa Não Do que E muito Bom Por sinal Muito bom Tá Uma sonoridade Boa Porque a galera Que gravou Mas A turma É Esse Foi gravado Daqui São Luís Algumas coisas Com esse disco Arranjador Do disco Trabalhou com Bethânia Trabalhou com uma galera Lá no Rio Vem embora pra cá Xime de peso Cara Cara Os caras São top Assim E aí Nessa Nessa leva De músicos E tal E aí Eu chamei o Israel E falei Que eu queria tirar Essa Essa coisa De Estigma E Fusion E tal Gosto muito Gosto muito De tocar Fusion Mas o trazuca Assim Não sei Que até Um pulsar Assim Eu acho Que Principalmente Uma nordestina Não sei Se pro lado São Paulo Rio A galera É tão louca Mas aqui Eu acho Que No nordeste Norte e nordeste Assim A música brasileira Então O pulsar É mais forte É O pulsar É mais forte É mais É mais marcante Essa área Essa área cultural Ela é mais marcante É Bem presente Muito Muito E esse trabalho Então Ele Ele repuscou Muito Essa coisa Essa coisa Mais melódica Uma coisa Mais Mais Trabalhada Eu não queria Muito Assim Porque o meu Primeiro disco Tava aquela Coisa Assim Fazia um riff Fazia um pedaço De melodia Improviso Improvisava 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 Batéria Improvisou Baixa Improvisou Guitarra Até aquele lado Acabou Aí As músicas De novo Aquela coisa Meio riff E tal E aí Eu tava afim De sair um pouco Disso Entendeu Era legal Era não É legal Tem uns trabalhos Que você vai ver Assim Pô O Caron Então Tocando aqueles riff Dele Não sei lá Acho que ele Cara lá Tem um Caron O menino O meu nome dele Agora Eu até esqueci Que ele tá Ele tem essa Pra gente fazer Essa coisa Meio Meio riff Meio melodia E é muito Vamos assim As levadas Essa coisa Meio batera Embaixo Eles são muito Casadinhos Parecido com o Caron Rapaz Eu até Eu esqueci O nome dele Agora Adam Lidia Ele tem umas ondas Eu ouvia aquele cara Ele na realidade Era um Antes de eu Conhecer o Caron Era um dos caras Que eu ouvia muito Era ele Adam Lidia Aquela técnica Louca que ele tinha E aí Eu tentava pegar Aquilo ali Não conseguia Eu disse Não Deixa isso Deixa isso Pra lá Deixa pra Adam Lidia Ele é o mesmo Então Pois é E aí E a foto A capa do disco É tu com contrabaixo acústico Tu gravou também Contrabaixo acústico Aí meu irmão Não tem Não tem nem como Tu diz assim E aí Puxa Tu tá viciado De como Não tem como Viciar 20 anos Tocando aquilo ali Não tem como Mas eu tô batalhando E eu curto muito Essa onda Só que O vício do baixo elétrico Vai todinho Aqui é pro lado Onde eu me espanto Tá o Levado Tá a nota morta Quero fazer Pelo psicático Com a nota morta Aí eu disse Não, bicho é machão Eu te ganhei Desculpa Porque não dá pra deletar Assim Do nada Não tem como Você deletar É complicado A gente tá querendo agora Investir mais nessa área De ter o som Assim Uma parada mais melódica Mais calma Deixar um pouco Pra trás Antes da velocidade É Às vezes rola De vez em quando Dá uma apiração Assim Aí a gente monta Aqui A gente tem umas lojas Que a gente toca Na escola Abertura de aula Dos alunos E tal Aí de vez em quando Não tem como Não baixar De novo ali Não Aí ele vai Tchau